Top 5 áreas de TI mais valorizadas no Brasil hoje. E você está pensando em iniciar na área de TI, mas está com dúvida qual área seguir? Esse vídeo é pra você. O setor de TI é um dos mais valorizados no Brasil e no mundo hoje em dia. Por isso, escolher a área certa pode ser o diferencial para o seu sucesso profissional. Nesse vídeo, você também irá perceber como a área é ampla e oferece diversas possibilidades pra você que está começando. Eu sou Roger Santos e bora pro vídeo. Mas antes de mais nada, se você é iniciante em TI ou quer começar na área, deve conhecer o acelerador de carreiras. Trata-se da solução ideal pra quem está dando os primeiros passos em TI e precisa de um rumo para impulsionar essa jornada. Inscreva-se no link que está aqui na descrição e fique por dentro de tudo e prepare-se pra mudar a sua carreira em TI no dia 11 de maio. A tecnologia está em constante evolução e isso gera muitas oportunidades de carreira para os profissionais que se especializarem em áreas específicas. Dentre elas, temos algumas que se destacam e vamos falar sobre 5 delas agora. E a primeira é o desenvolvimento de software. Essa é uma das áreas mais procuradas na TI. Ela consiste em desenvolver softwares, aplicativos, jogos e sistemas para diversas plataformas e dispositivos. As empresas valorizam muito essa área, pois estão sempre buscando inovação para melhorar a experiência dos seus clientes. E um desenvolvedor de software precisa conhecer linguagem de programação, frameworks, metodologias ágeis, bancos de dados e afins. A segunda área é a área de análise de dados. Com a grande quantidade de informação que as empresas lidam nos dias de hoje, a análise de dados é uma área que está em alta. Os analistas de dados são responsáveis por coletar, organizar e analisar informações para extrair insights valiosos para o negócio. Para trabalhar nessa área, é necessário ter conhecimento em estatística, modelagem de dados, banco de dados e outras ferramentas de análise. E agora vamos falar um pouquinho sobre segurança da informação. Com o aumento da quantidade de dados e informações armazenadas digitalmente, a segurança das informações é uma área em constante crescimento. Os profissionais dessa área são responsáveis por proteger os dados das empresas, detectando e prevenindo ataques cibernéticos. Para trabalhar nessa área, é necessário ter conhecimento em segurança da informação, criptografias, redes de computadores e outras tecnologias relacionadas à segurança. E eu não posso deixar de falar de cloud computing. Essa é uma área em crescimento que consiste em utilizar recursos de computação em nuvem para armazenar e processar dados e informações. No momento em que estamos vivendo, globalmente falando, as empresas estão cada vez mais reconhecendo a importância de aderir à nuvem em seus processos. O profissional dessa área precisa ter conhecimento em infraestrutura de TI, plataformas em nuvem, virtualização e automação de processos. E agora, a queridinha do momento, a inteligência artificial é uma das áreas mais inovadoras da TI e não é segredo nenhum que está muito em alta hoje em dia. Ela consiste em desenvolver sistemas capazes de aprender, raciocinar e tomar decisões baseadas em dados. Os profissionais dessa área precisam ter conhecimento em machine learning, deep learning, análise de dados, linguagem natural, robótica e outras tecnologias relacionadas à inteligência artificial. Agora que você conhece as áreas mais valorizadas na TI, é importante entender que a escolha da área deve levar em consideração os seus interesses e habilidades. Através do acelerador de carreiras, você será capaz de entender ainda mais a fundo essas e outras áreas do mercado. Além disso, nós vamos te ajudar a tomar a decisão certa e saber o que você precisa para dar os primeiros passos na sua carreira. Visite o link aqui na descrição desse vídeo e prepare-se para virar o jogo. Bom, agora eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre as áreas mais valorizadas no Brasil hoje. Para você se aventurar ainda mais na área, vou deixar dois vídeos aqui na tela para que você possa escolher um deles e continuar assistindo os vídeos do canal. É isso aí, abraço pessoal, até o próximo vídeo e happy coding!